Domingo à noite, 19 horas, bombeiros foram acionados até a rua Imigrante Meler, no bairro universitário, para atender a uma ocorrência de um incêndio em uma farmácia, a Farmatop, que vocês observam aqui nas imagens do Nilson Carioca. 55 metros quadrados o imóvel, os bombeiros utilizaram 500 litros de água para debelar o fogo. Na parte de cima, a residência da proprietária do imóvel, que não foi atingida. A informação que a gente colheu aqui de familiares é que não havia ninguém em casa no domingo à noite. Então, na parte de cima mora a família e na parte de baixo, duas salas. Uma sala que está fechada e a outra sala onde funciona a Farmatop. Objetos queimados, móveis queimados, eletrônicos queimados também. Esse painel elétrico estava dentro da farmácia. A gente observa que ele está queimado, foi queimado esse painel. A informação que estaria dentro da farmácia, porque aqui do lado de fora não há espaço. Não tem informação melhor a respeito da situação. Mas a gente observa que lâmpadas fluorescentes, danificadas, tudo queimado aqui. A farmácia está interditada pelo corpo de bombeiros. Agora os bombeiros farão uma perícia para tentar identificar as causas, o motivo desse acidente. Não sei se como o Carioca pegaram alguma imagem interna, porque está bastante escuro. Fica complicado, né? Para pegar alguma imagem interna. Mas aqui de fora, a gente observa realmente que o dano foi muito grande. O dano foi muito grande. Produtos queimados. A gente sabe que a farmácia trabalha com muito produto que realmente é perecível. Ali, ó, fraldas descartáveis e etc. Prejuízo grande. Prejuízo grande para o proprietário. Este incêndio foi domingo ontem, por volta de 19 horas, aqui na Imigrante Belém, no bairro Universitário. Repetindo, bombeiros acionados vieram ao local e utilizaram 500 litros de água para revelar o incêndio. Não foi legal, né? O domingo à noite aqui para o proprietário desse estabelecimento.